Bom dia a todos, um bom dia ao professor Inácio, um bom dia à Poliana. Agradecer a oportunidade que é nos dada de estar aqui discutindo um filósofo contemporâneo, que é o Axel Hornet, um filósofo que está vivo, que está atuante, que escreve, que produz, e que, ao mesmo tempo, quando se fala de um filósofo que tem uma atuação presente, como o Hornet tem, nos dá sempre uma grande certeza, porque, em um dos livros dele, ele vai dizer que a tarefa do filósofo é terminar a obra de outro, que já partiu. E, quando se tem um filósofo que está presente e que nos dá os retornos ainda em vida, nos traz um fechamento de pensamento muito importante, que é o que ele faz com as obras. Mas o que eu vou trazer para vocês? Essa comunicação é fruto de um artigo da Cadeira de Filosofia do Direito, que eu tive com o professor Márcio Râmel, no PPG da UPF, em Direito, e ele é fruto de um seminário onde foi trabalhado o Luta por Reconhecimento. E, dentro do Luta por Reconhecimento, a gente vai ter a ascensão de três elementos constitutivos que vão cimentar a reciprocidade interpessoal dos indivíduos, tal seja o amor, o direito e a solidariedade. Então, a partir do sentimento do amor, vai se fazer a autoconfiança, que vai gerar o reconhecimento intersubjetivo dos indivíduos. No tocante aos processos orgânicos da formação da infância, a partir da psicanálise... Pode passar para o segundo já? A partir da psicanálise infantil e da teoria do objeto de Freud, que são comentados e conceituados por Winnicott, na segunda parte do livro, Honneth vai demonstrar a presença da gênese do amor na formação do indivíduo. E vai trazer um amor que ele é instrumental, um amor que ele é procedimental. Se entende-se um conceito clínico, se entende um conceito psicanalítico do amor, mas não se abarca nele uma dimensão ampliada dos processos imateriais e abstratos que adornam a alimentação congênita desse sentimento, a fim de colocá-lo nas reproduções comunicativas que se dispõe no mundo da vida. Então, com o intuito de trazer uma contribuição, uma expansão, uma análise ampliada dessas significações a respeito do amor, que é a primeira esfera de reconhecimento, a gente vai fazer um mergulho, uma conceituação, a partir da filosofia clássica, vamos passar pela sociologia, vamos adotar entendimentos transcendentais que fogem às escalas acadêmicas, tudo para fazer uma junção àquilo que eu classifiquei, que, vamos dizer assim, não quero parecer pretencioso, mas que eu acho que faltou no luta por reconhecimento, mas depois a gente faz uma virada dialética e vai parar no direito da liberdade, onde eu encontro uma conceituação muito mais completa a respeito do amor, feita pelo próprio Honet. Então, inicialmente, a gente vai trabalhar com um contratualista clássico, que é Thomas Hobbes, que lá no Leviatã, ele vai dispor esse conceito a respeito do amor, que é uma definição que vai ter um caráter disciplinador, um caráter conceitual, que retrata o amor como uma manifestação plural e distributiva, e que, de acordo com Hobbes, ele vai sempre trazer com uma precaução, que a gente conhece os escritos dele, e vai trazer duas acepções positivas, que o amor pode ser a gentileza ou pode ser a paixão do amor, bem como contrapartidas negativas, que vai ser a lascivia natural, o ciúme ou a prática da luxúria. Fundir os conceitos de Honet ao entendimento da filosofia clássica de Hobbes vai nos revelar uma possibilidade de um desenvolvimento de cinco temáticas diferentes trazidas a partir do amor. Mas, para ir de encontro às fundamentações da luta por reconhecimento e como ela se caracteriza, se fosse trabalhar a partir de Hobbes, a gente tem que trabalhar apenas com as dimensões de gentileza e de paixão do amor. Um segundo filósofo clássico que eu procurei buscar é Rousseau, que também vai trazer uma conceituação diferente na obra Emílio da Educação. Ele vai reconhecer que o homem, apesar das suas dificuldades e dos seus momentos, vamos dizer, menos valorosos, ele é detentor de desígnios que podem despertar os melhores sentimentos. O amor vai ser uma matriz que conduz os sujeitos de uma forma individual a produzirem avanços colaborativos, capazes de superarem as adversidades e os deslizes da natureza humana, emanando a supremacia dos bons sentimentos e das virtudes edificantes. Essas colaborações vão nos dizer que, apesar dos deslizes, a primazia da honra e a virtude no coração dos homens sempre iluminará as suas ações em prol do desenvolvimento do amor. Num terceiro ponto, não podia deixar de trazê-lo, no livro As Obras do Amor, Kierkegaard vai introduzir um conceito de amor crístico que é vinculado à prática da fé. O entendimento do filósofo dinamarquês vai de encontro direto às acepções de Honneth, uma vez que ele vai demonstrar a existência de dois sujeitos na relação comunicativa, dispostos a abrigarem-se nas suas individualidades recíprocas, reconhecendo a presença do outro, à essência individual que acrescenta ao desenvolvimento humano, sem suprimir a parcela contributiva exclusiva de cada parte nessa relação. A dificuldade e a ambiguidade ao descrever as dissiparidades constantes pelo eu e pelo tu denunciam a deficiência da filosofia em descrever com uma linguagem gráfica um sentimento que desperta a nobreza humana em sua matriz mais afinada. Na minha opinião, contextualizar um sentimento como o amor se torna para o filósofo um exercício tão dificultoso quanto se a função do astrônomo fosse dispor de uma contagem numérica das estrelas presas no firmamento. Eu acredito que Kierkegaard faz a ponte mais próxima ao entendimento de Honneth ao identificar o amor concebido a partir da comunicação de dois sujeitos. Saindo da esfera da filosofia clássica e adentrando, então, numa sociologia que podemos chamar de contemporânea, nós vamos ter, no final do século XX, princípio do século XXI, as contribuições de Zygmunt Bauman, que é um importante sociólogo da nossa contemporaneidade, e que, de forma interdisciplinar, ele vai relacionar os efeitos da modernização nas práticas da vida e suas finalidades que são voltadas à produtividade e à comunicação. Ele vai chamar e vai nos conceituar o próprio conceito que ele criou ou a própria forma que ele não chamou nem de modernidade, nem de pós-modernidade, mas ele chama de modernidade líquida, esse termo que ele nos traz. E ele vai trazer toda essa definição na obra Amor Líquido. E eu vou me restringir a usar só a última frase, onde ele diz que noites avulsas de sexo são referidas pelo codinome de fazer amor. Isso demonstra um descompromisso que a volatividade das relações modernas conferiram ao vocábulo e vão remeter à classificação moderna de Bauman a respeito do sentimento do amor às clássicas acepções de Hobbes que já foram trazidas, ou seja, o comportamento humano previsto pelo contratualista inglês ainda exerce e de uma forma muito mais exacerbada na modernidade. Faz com que o emprego das faculdades advindas do amor configurem-se como ferramentas portadoras de uma liquidez necessária que dão o intuito de encaixar as circunstâncias desejadas pelo indivíduo aos fins pelo qual anseia. O que isso quer dizer? O amor justifica tudo nessa visão de modernidade. e ela vai na contramão da elevação do conceito do sentimento discutido fazendo com que se despreze o caráter humano e fundamental e se traga visões muito mais que remetem ao ego. O amor, classificado na modernidade, vai justificar todos os anseios, todas as decisões, em detrimento de caráter único e em detrimento do seu caráter inclusivo e recíproco. Desfazendo essa cortina pertinente aos sentimentos das acepções subjetivas que já foram trazidas e mergulhando na realidade líquida que permeia a nossa sociedade, o amor, que é uma esfera primordial do reconhecimento em Honneth, é seriamente prejudicado pelas relações voláteis e pela banalização. As colaborações de Bauman trazem consigo a motivação de como a modernidade suplantou o caráter fundamental do amor, fazendo com que a gestação da autoconfiança individual fosse constantemente prejudicada. Essa maledicência congênita, gerações pertencentes à convivência moderna, contempla a falência da primeira esfera de reconhecimento e denuncia a motivação ascensional da segunda esfera, o direito. Mas, para sair um pouco desse choque de realidade que o Bauman nos traz, a gente tem que buscar o que eu chamei de fundamentações transcendentais, que vão sair do escopo acadêmico, vão sair do escopo que a gente busca na pesquisa, porque, para caracterizar um sentimento, muitas vezes a gente tem que tentar se valer daquilo que não está tangível pela ciência. E, como primeira contribuição transcendental, eu vou trazer um pensador indiano, que se chama Jiddu Krishnamurti, que traz um raciocínio desvinculado de questões religiosas ou esotéricas, que vai galgar a experiência humana como um pertencimento a uma esfera coletiva, onde a boa convivência enseja a evolução de um padrão humanitário, espiritual e de autoconhecimento. O amor que ele prega, desvinculado de padrões e métricas relacionais, se mostra como um oferecimento possível para o alcance de felicidade. Essa significação do amor, além das barreiras racionais, auxilia o entendimento e a construção do caráter subjetivo dessa expressão abstrata. Por força daquelas circunstâncias que são trazidas pela modernidade do Bauman, um entendimento que vem de encontro aos preceitos do Krishnamurti, ele vai nos trazer uma forma moderna de autoconhecimento, que se mostra como uma ferramenta de importante valor moral. Assimilá-lo junto às esferas de formação subjetiva, confere aos indivíduos padrões diversos daqueles impostos pelas sistematizações da convivência social, podendo devolver um sentido subjetivo do que é o amor. Na obra Luta por Reconhecimento, existe uma figura transcrita por Meade que exemplifica a construção de um ideário, de uma personalidade ativa na luta por reconhecimento. e quem é essa figura é o próprio Jesus Cristo que me vai traçar. Então, eu trouxe uma das citações mais recorrentes das palavras do Cristo que podem ser entendidas como um dos primeiros escritos a respeito do reconhecimento recíproco, que é a sentença do Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Me parece muito com a frase que o professor Inácio trouxe no começo, que é classificada por Hegel. E como classificar e distribuir uma função do amor na convivência humana de maneira tão simples e expressa. Ao mandar que os homens amem seus próximos como amam a si próprios, Cristo dispõe da máxima universal do reconhecimento recíproco, no qual cada indivíduo destina ao outro a mesma dose de bom tratamento que dispõe para si. Se a práxis social fosse adornada pela instrução mandamental da vontade crística, as esferas de reconhecimento secundárias e terciárias em Ronet, tal sejam o direito e a solidariedade, na minha opinião, perderiam seus objetos, uma vez que o reconhecimento recíproco e intersubjetivo seria formado apenas pela esfera da amorosidade. As palavras ditadas pelo Nazareno há quase dois milênios foram interpretadas de muitas formas ao decorrer da história. Tanto é que ergueram e derrubaram impérios. Porém, acredito que nos dias de hoje elas continuam atuais e podem ser interpretadas pelos homens modernos em seu sentido literal, a fim de despertar o amor ao próximo e a inclusão dos excluídos de forma reconhecida e salutar. O caráter religioso e atemporal dos ditames de Jesus Cristo sempre serão pontos de ligação moral entre os homens e a fraternidade universal, mostrando-se como um ponto de apoio fixo do desenvolvimento da esfera de reconhecimento do amor. Como última contribuição transcendental, não podia deixar de citar a épica poesia de Luiz de Camões, que foi trazida ao senso comum através do disco As Quatro Estações, Legião Urbana. A poesia, de forma abstrata, vai se forjar imaterialmente a fim de introjetar nos corações humanos a vontade e o anseio de despertar o amor, de vivê-lo em sua concretude e sua contrariedade. Para aportar um conceito imaterial e um sentimento abstrato nas consciências humanas, a fim de que se reconheçam mutuamente como semelhantes, nenhuma fórmula se mostra tão abrangente e coativa quanto o soar dos versos de Camões. Mas, de nada adiantaria fazer essa inflexão em torno da filosofia, da sociologia, da poesia, da religiosidade, do autoconhecimento para falar do amor se eu não retornasse dialeticamente ao nosso autor discutido hoje, Axel Honneth. E ele vai nos trazer, sim, no livro de 2011, que é O Direito da Liberdade, onde ele discute as questões referentes a ela. E o que vai acontecer? Numa das pesquisas em que eu trabalho muito com Raimundo Faoro, nos Donos do Poder, ele vai prefaciar a segunda edição da sua obra, aludindo aos saberes do filósofo francês Michel de Montaigne, ele vai dizer que, haver dado ao autor de uma obra alterar o seu texto após ter hipotecado ao público suas ideias em uma versão literária já editada e consagrada. Levando esse disposto em consideração, uma vez que a formação discursiva a respeito do amor permaneceu a mesma nas edições posteriores da luta por reconhecimento, vamos avançar no nosso raciocínio através do direito da liberdade, que vai desprender um longo leque teorético a fim de caracterizar o amor como um processo relacional e sua constante evolução social junto aos processos de fomento da liberdade. Inicialmente, Ronet vai nos informar que há mais de 200 anos o campo dos relacionamentos pessoais ganharam uma amplitude nas acepções sociais, tanto do amor quanto da amizade, vindo estas a caracterizarem-se como formas de liberdade intangíveis e de caracterização problemática. Para dar respaldo teórico a esses fenômenos, Ronet vai fazer um exercício muito semelhante ao que eu fiz hoje e vai trazer Schiller dizendo que o amor seria, pois, uma sensação livre, citando Hegel ao dizer que consumar-se-á assim mesmo na amizade e no amor aos outros, Schleimmeier, unificando-se as diferentes forças anímicas entre sujeitos que se unificam num jogo livre, Fierbach e Kierkegaard, nas relações pessoais entre duas pessoas devidamente familiarizadas, consuma-se uma forma especial de liberdade. Ou seja, Ronet também recorre a outros autores da filosofia para trazer conceituações a respeito do amor. E, avançando, ele vai dizer que, devido à ampliação gradativa da densidade demográfica e dos círculos populacionais, bem como suas consequências no convívio social, as relações interpessoais são, graduavelmente, desprendidas das amarras vinculativas, das condições econômicas, das edificações das alianças sociais, bem como das sanções do Estado. O condão que passa a singir a convivência dos indivíduos baseia-se nas relações sociais encaradas a partir do anonimato e da confirmação da liberdade de maneira recíproca. Como exemplo desse fenômeno, Ronet vai citar a obra de Shakespeare, Romeu e Julieta. O amor, reconhecido na forma de convivência constante na contemporaneidade, baseado no desejo sexual e na afeição recíproca, tem sua origem na metade do século XVIII, época em que se concebeu uma grande transformação nos elementos relacionais entre homens e mulheres, a partir da aceitação social e da livre escolha do parceiro sexual. contudo, foi necessário o transcorrer de mais de dois séculos para que esse fenômeno fosse plenamente democratizado, tendo sua livre vinculação tanto nas relações internas e íntimas, quanto nas relações de constituição familiar desvinculadas da orientação sexual heteronômica ou da autorização ou não do Estado. Passando para o final da minha apresentação, com o fim da Segunda Guerra Mundial e a remoção dos seus últimos reflexos sociais, em conjunto com o progresso testemunhado nas décadas, aflora-se um sentimento de tolerância que vai modificar as matrizes educacionais de experimentação sexual. A junção desses fenômenos e as consequências jurídicas recebem o nome na década de 60 de revolução sexual, em que ocorre uma desinstitucionalização do modelo familiar burguês, permitindo que os laços intersubjetivos de motivação possam ser alcançados. A partir desse ponto, o amor na modernidade pode ser enxergado como uma forma intensificada de amizade, onde existe um compromisso que demanda a prática da empatia em relação às manifestações advindas da outra parte constante na relação, buscando, através de maneiras apropriadas, contemplá-las e satisfazê-las de forma recíproca, seja através do amparo ou do aconselhamento como as relações de amizade o fazem. E ele vai trazer uma distinção, o que separa o amor da amizade, na opinião do Honneth, é o fato da intimidade sexual. Não, eu já vou para o final agora. E tudo que eu quis trazer é que abarcar esses conceitos dispostos e alocá-los no entendimento debatido não se mostra como uma pretensão de complementar uma obra, mas sim como um auxílio para aprimorar de uma forma humilde a compreensão dos indivíduos para com a teoria honetniana do reconhecimento. Levando em consideração que os indivíduos possam acessar as conceituações do amor que transcendem os relacionamentos orgânicos mantidos entre as famílias, que ultrapassem as prerrogativas desenvolvidas nos enlaces de relacionamento tradicionais ou modernos e possam alicerçar suas próprias construções subjetivas a respeito do amor, entende-se que será possível assimilar os processos cognitivos que ensinam os fundamentos do amor universal entre os seres humanos que se enxerguem como parceiros de coabitação de uma existência planetária. Acrescentar diferentes conceituações do amor que deve ser despertado além dos relacionamentos interpessoais visa o convívio geral do meio social e busca-se trazer uma amorosidade pelo próximo de uma forma ampla e transcendental a fim de que cada indivíduo possa despertar uma forma de reconhecer na relação intersubjetiva a possibilidade de exercer esse reconhecimento. Enaltecer o papel do amor na luta por reconhecimento é incentivar a desqualificação do caráter de luta como embate social suscitado no conflito e engrandecer o conceito de reconhecimento adquirido através do consenso e da convivência pacífica. Isso foi o que eu tinha preparado para vocês eu agradeço muito a oportunidade espero que possa ter contribuído para qualquer interesse ou pergunta vou estar todo dia aqui à disposição meu muito obrigado. Obrigada, Thiago A gente abre agora para dez minutos de perguntas Bom dia, Thiago muito obrigado pela sua fala ela foi muito esclarecedora quando você argumenta sobre essa tomada de posição transcendental que é uma uma espécie de saída que você propõe se eu não me engano você fala de três figuras aliás quatro e uma delas é o Cristo do ponto de vista teológico por exemplo a gente tem grandes problemas com a própria figura do Cristo quando a gente pensa na questão histórica do Cristo o Jesus histórico tem toda essa problemática mas eu não quero entrar por aí a pergunta que eu tenho para você é a seguinte como é que você nota ou articula a questão do conflito na vida do Cristo já que ele é um é um aporte que você traz para fundamentar a sua argumentação tendo em vista que ele foi vítima do conflito e não foi reconhecido não houve reconhecimento em relação a essa figura então eu gostaria de saber de ti como é que você porque assim é interessante o seu aporte mas me parece que está descolado um pouco da questão histórica ou eu estou exigindo demais como é que você articula isso eu trago o Cristo para dentro dessa discussão a partir dele mesmo ser citado no próprio livro do Ronet a partir que o Meade coloca ele como uma personalidade na luta por reconhecimento e aí tu também tem que mergulhar em toda a problemática que vai envolver a figura do Jesus histórico a figura do Jesus religioso como tu colocaste eu vou entender que os preceitos que ele possa ter dito ou que possa ter sido falado através que é nos transmitido dos evangelhos que tem que se extrair disso o melhor para ser colocado para as pessoas ou para ser colocado por um modo geral acredito que fundamentar penso que se ele voltasse hoje talvez ele dissesse vocês entenderam tudo errado a respeito do que eu falei esse é um entendimento que eu tenho eu acho que se fosse levar em conta as boas palavras que ele falou em detrimento das interpretações que foram feitas creio que se teria uma saída mais salutar para esse entendimento eu acho que numa época e levando em conta um perfil histórico de Jesus ele surge contra como uma figura que vai de encontro direto ao conflito do poder dos romanos tanto é que a história como ela é contada para nós o suscita que ele terminou da forma que foi então eu creio que superando essas interpretações diversas seja do cunho que for e tendo a mensagem dele a partir de um sentido de amor universal de fraternidade e de dignidade das pessoas eu creio que nesse sentido ele tem um encaixe e uma aderência aquilo que se fala na luta por reconhecimento não sei se respondi a tua pergunta obrigado pela tua apresentação também muito esclarecedora eu gostaria de saber se quando tu inclui o judo krishnamurti como o outro aporte transcendental se no autoconhecimento está implicado automaticamente o reconhecimento do outro porque me pareceu que se caso contrário e acredito que não que seja também um reconhecimento seria também uma instrumentalização do outro porque se numa relação isso serve mais para conhecer tu mesmo do que para ter essa reciprocidade essa comunicação entre dois sujeitos parece também uma instrumentalização gostaria que tu esclarecesse isso para mim obrigado eu parto do pressuposto que o autoconhecimento que o krishnamurti dispõe na sua principal obra que nos chega no ocidente que é a primeira e última liberdade ela vai trazer um caráter num primeiro ponto individual ou seja conhece-te enxerga-te veja como tu és para depois tu refletir isso em relação aos demais eu acho que os preceitos dele num primeiro sentido são muito para dar um embasamento de uma boa consciência a partir de boas práticas krishnamurti ele vai se desvincular de qualquer ordem religiosa ou de qualquer ordem teosófica e ele vai ser um constante palestrante dos seus saberes e ele vai dizer que vai muito de encontro ao que o próprio Krishna disse autoconhecimento para autorealização eu acho que quando o ser humano atinge uma esfera de se conhecer melhor ele sabe aquilo que lhe agrada e aquilo que lhe ofende e ao saber o que lhe agrada e o que lhe ofende ele sabe como dispor isso nas suas relações interpessoais não acredito que seja uma instrumentalização mas acredito que sim que seja um autoconhecimento que gera um autoreconhecimento e que depois isso dispersado nas relações sociais com os outros pode ensejar um quadro valoroso não sei se alcancei o que precisava eu queria aproveitar que eu estou perto do microfone a gente tem três minutos eu acho que vai ser a última questão será que você pode aprofundar um pouco mais você falou do Zygmunt Bauman e da questão da modernidade líquida para o Honneth essa volatividade volatividade das relações afetivas é um problema ele vai criticar por exemplo o fato de que no mundo do trabalho atual há uma flexibilização tão grande que há muitos que tem que viver numa cidade depois mudar para outra e tudo mais isso faz também com que as pessoas sejam menos tolerantes a entrar numa relação afetiva amorosa na qual um aspecto muito importante é a duração do tempo esse aspecto de duração de permanência no tempo que a relação afetiva ela implica então eu queria saber se o Bauman ele também pensa essa modernidade líquida como algo que prejudicaria a relação do amor como em Honneth dá para fazer uma outra ponte também entre o que o Bauman vai falar dessa questão do amor líquido com o que o Honneth vai trazer no direito da liberdade que é a classificação das famílias ele vai trazer um termo de classificação de família patchwork são as famílias como colcha de retalhos construídas a partir de várias formações isso é altamente na minha opinião líquido isso é altamente moderno ou seja não se segue mais uma construção linear de família de família como se tinha e passa-se a traçar diferentes perfis filhos formados no primeiro casamento adensam-se com os filhos do segundo casamento todos convivem no mesmo lar isso é altamente líquido eu acredito que isso vai muito de encontro ao que o Bauman vai dispor e na opinião e na pesquisa prévia que eu desenvolvi em cima do amor líquido obviamente que os efeitos da modernidade sejam eles pelo pela alta exigência de produção ou mesmo pela implicação da competitividade vão dificultar os enlaces vão dificultar os relacionamentos porque na medida que tem que se avançar no trabalho que tem que se avançar no progresso se deixa para trás os preceitos humanos e quando se fala de amor se fala acima de tudo de humanidade então a gente encerra agora e agradecemos mais uma vez ao Tiago pela comunicação obrigada 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 obrigada